A loja comercial ou para serviços, se for para serviços, já tem algumas divisórias, tem luz indireta, até desfalsos, com pré-instalação do ar-condicionado, tem vários gabinetes interessantes, está tudo dividido com o pelador, no caso de alguém querer usar isto como um escritório, já tem metade do trabalho feito, ela está um bocadinho suja, mas tirando isso, tem pavimento em flutuante, cerâmica, tem duas frentes para a rua, está próximo de estacionamento, tem casas de banho, copas, armários para arquivo, gabinetes já feitos com armário, com divisório em vidro, aqui um outro gabinete, não liguem para a sujidade, está um bocadinho sujo, por estar abandonado há algum tempo, não estar a ser ocupado por ninguém, encontra-se um bocadinho sujo, cortina, já há blackouts, pronto, e aqui também tem uma zona de muitos rumos, ok, pé direito altíssimo, o pé direito é muito alto, quase que dava para fazer um sobrepiso em caso de haver necessidade, aqui atrás temos uma outra montra, que está dividida aqui com duas divisórias, mas que eventualmente poderia ser retirada e dar muito mais claridade à loja, ok, tudo com armários, bela loja depois de limpa, pode-se aproveitar quase tudo o que está aqui e fica muito mais económico. Obrigado.